Para acertar a fonte, a afirmação da boa fase do Corinthians, o Nelsinho. O futebol paulista vive um dos melhores momentos. Cada rodada é sinônimo de casa cheia. Na verdade, o Corinthians toma conta do Moisés Lucarelli, de viola absolvida e companhia, e fome de gols. Bola rolando, o Corinthians faz uma de suas maiores apresentações. Apesar dos bons lances, os primeiros gols surgem de bola parada com Nels. Aqui, Ricardo Cruz alivia, mas Elias pega este lindo vôlei. De mão, 1 a 0. Depois, Neto manda na área. Moacir arrisca, Ricardo Cruz não segura, e Paulo Sérgio usa a cabeça. E tome comemoração, 2 a 0. A ponte preta literalmente não vê a cor da bola. Pior, menos de um minuto do segundo tempo, e lá está a viola bem colocada. Ele completa cruzamento na medida de Elias. Não perca a conta. Bela troca de passes entre Neto e Ezequiel. A bola fica com viola. Ele não desafina. Segundo de viola, e quarto do Corinthians. A ponte preta só desconta neste lance. Marcelo Prat ajeita, e Claudinho bate rasteiro. A ponte preta só desconta neste lance.